Danilo Gugentili, tem chances de chegar lá? Muitas. E eu vou dizer o porquê. O bolsonarismo, até o final desse ano, vai ser completamente destruído. Na mais tenra hipótese, no mínimo, o mito fica inelegível. Ou seja, não pode concorrer a nada. Vai ser condenado pelo TSE, com certeza. Eu acredito que, até o final do ano, Jair Bolsonaro está na cadeia. Olha, não tem como ele se livrar dos enroscos que ele construiu para ele, desde a época que roubava, junto com a sua família de marginais, na alérgica. Não tem como. Até o final do ano, eu acredito que eu estou tocando essa guitarra aqui, certo? Junto com você. Está preso. Vai estar preso. E o que vai acontecer com esses gados imundos que passaram, todos esses quatro anos, passando pano para tudo que Jair Bolsonaro fazia.